Música Os polos do nosso planeta são regiões totalmente isoladas da vida que estamos acostumados, mas também tem uma natureza fascinante. Como são esses blocos de gelo chamados iceberg? Como vivem os animais dessa região? Vamos conhecer o urso polar, o albatroz, o pinguim imperador, a beluga, o lemingue, a baleia azul e a raposa do ártico. Sejam todos muito bem-vindos a... Era do gelo polar! Icebergs O iceberg é tão grande que embaixo da água ele é maior ainda. Como podemos ver, a parte verde é a parte de baixo do iceberg. Os maiores icebergs são duros e se um barco passar por ele, pode até afundar. O iceberg pode ter de 50 metros até mil metros de comprimento. Música Você sabia que o urso polar luta contra outro urso polar? Você sabia que o papai urso polar vai caçar e a mamãe fica cuidando dos filhotinhos? Música Lênin, Diego, Isabela Música Você sabia que a lébre do ártico, cada estação do ano, ela se camufla da raposa do ártico? Música Você sabia que o lébre do ártico come drogas? A cada verão ele troca de pelo? Música 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 Beluga Júlia Marcelas Música Você sabia que a beluga come peixe? Música Você sabia que a beluga come polvo? Música Albatros Gabriel, a beluga sofrida. Música Gabriel, a beluga sofrida. Você sabia que o albatros tem uma alba muito grande que pode morar nos dois polos? Música Você sabia que o albatros tem uma alba muito grande de 3 metros e meio? Música Música A poça do ártico. Olívia Margarita João Rupi E Thiago Música Música Você sabia que a raposa do ártico não mora nos dois polos? Ela mora no polo norte e nas tocas? Música Música Você sabia que a raposa do ártico armazena comida nas pedras no verão? Ela também come lemingue, peixes, ratas, caranguejos e aves marinhas. Música Você sabia que a raposa do ártico é criada pelo pai? Música Baleia Azul Música Fernando Música 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 Você sabia que a baleia azul é o maior animal que existe? Música Você sabia que a baleia azul come frio e cuspe água? Música Você sabia que a baleia azul pesa 150 toneladas? Música Pinguim Imperador Pinguim Imperador Tijoana Laura Laura Você sabia que o Pinguim Imperador pesca moçã? Música Você sabia que o Pinguim Imperador só come peixe, crio e lula? Música 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 Música